Começou a gerar umas polêmicas que a gente conhecia, já sabia que era assim. Porque era assim todo dia, porque, por exemplo, tem muita gente que tem um jeitão diferente, tosco, digamos eu, de amar as pessoas. E essa pessoa, que nesse caso é o que foi crucificado, que a gente não ganhou por causa do problema que teve o Diniz com o Tietê, que gerou... Cara, a gente tava acostumado com o Diniz. Que ele era meio estourado, né? É o jeitão de amar as pessoas, cara. A gente precisa entender as pessoas. Ok, senão a gente põe um bloqueio desde a primeira vez. Então, tipo assim, o jeitão do Dina de amar as pessoas é tirando elas da posição de conforto, de falar, pô, a gente chegou, pô, pô, caralho. Depois vai lá, a gente dá uma braça, a gente te ama, pô. Entendeu? Mas todo mundo que ele pegou pra dar resultado, deu resultado. O Breno tava... O Breno tava treinando apartado com o Diniz com o Tietê. Nossa, o Breno jogou demais, né, cara? Mas a saída do Breno também prejudicou ali, né? Isso que eu tô falando, que não todo mundo quer o mesmo objetivo. Só pra você entender, eu vou te explicar agora. O Breno tava treinando apartado, o Dino pegou ele, artilheiro nosso. O Luciano tava apartado no Grêmio. Trouxe ele, artilheiro nosso. Então, tipo assim, o Sarinha também começou a botar o Sarinha na cena. O Igor também. Pegou todo mundo, mas botou na cena, começou a botar na cena, cara. Botou na cena. Aí, quando a gente tá engrenando, engrenando, pá, confusão, vai mudar de diretoria, pá, mesmo de diretoria. Os caras vão e vendem o nosso artilheiro. Aí você fala. Peraí, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos colocar o nosso pontinho aqui. Onde é que tá o nosso objetivo, então? Quer ser campeão? Se pegamos e vendemos o cara que tá fazendo nossos gols, a gente vende ele. Então, o objetivo aqui, não somos mesmos, velho. Isso desequilibra tudo. Porque os objetivos não são os mesmos, então, pô. Mais nítido do que isso, eu não tô fazendo a crítica, criticar ninguém, não. Mas tô contando uma realidade. Porque se o teu objetivo de ganhar, de bater campeão, eu não posso tirar uma peça daqui que tá performando. Porque eu vou gerar uma instabilidade. Então, tipo assim, foi um processo dentro do São Paulo que sempre que a gente tava engrenando, aconteceu alguma coisa. A gente tava engrenando o time tudo organizadinho, bem treinado. pandemia, seis meses pra trás. Volta, aí confusão, aí reconstrói tudo de novo. Aí começamos. Boa, 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 no brasileiro, brasileiro. Moldança de diretoria. Puta que pariu, outra vez tendo que... Cara, tem hora que não dá, pô. E aí esse tipo de instabilidade é algo que, tipo, na Europa você não via? Não, não, cara. É. Não, o Arsene Wenger treinou o Arsenal miliano e não ganha nada. O Liverpool passou 20 anos sem ganhar uma Premier League. E são os exemplos dos times aqui. Contradição, irmão. Contradição. Contradição. O Klopp passou, acho que, quatro, cinco anos sem ganhar nada. Depois começou a ganhar tudo. Mas quatro, cinco anos. Aqui o treinador tem três meses, quatro meses. Não ganha o estadão não para ver o que acontece, né? Aí você fala, caralho, cara. Não tem como. Por isso os clubes aqui no Brasil estão todos doidos. Sem direcionamento nenhum. Cara, pega um ano e fala. Vou te dar um ano de trabalho. Ó, ou senão vou organizar meu time que ele vai ter três, quatro anos de trabalho, velho. De trabalho. Ó, não vou te prometer que eu vou ser campeão de nada. Mas eu vou prometer que uma hora nós vamos bater campeão e nós não vamos voltar mais não, tá? Isso é o que deveria ser feito. Mas começar a falar, não, é porque a gente precisa ser campeão, a gente precisa ser campeão, a gente precisa ser campeão. Tem que saber como é que ganha, tem que saber como é que perde. Porque senão, quando você ganha, você não sabe como foi. E quando você perde, você também não vai saber como foi. Por isso você precisa de estabilidade. Porque você precisa saber porque você ganha, porque você perde, porque você empata. Se você não tem um plano, você não vai saber, não vai saber. Infelizmente é assim. Se quiser ver outra coisa, veja outra coisa. Se quiser pintar outra coisa, pinta outra coisa. Mas você vai gerar muita decepção.